Salve rapaziada, Igor Siany aqui e bora começar uma receitinha. Já ouviu salgado de iogurte rapaziada? Usando iogurte pra fazer a massa de salgado? Vamos fazer essa belezura? Mas antes do vídeo não esquece de se inscrever, tem mais de 300 vídeos no canal, muita receitinha legal. Então já se inscreve pra não perder o canal de vista, fechou? Bora começar esse negócio e solta a vinheta. Primeira coisa, a gente vai pegar um copinho de iogurte natural, tá? E a gente vai colocar em um recipiente. E sai uma água primeiro aqui, não tem problema. A gente vai raspar ele aqui dentro do nosso recipiente. Beleza. Agora rapaziada, com o mesmo copinho de iogurte, a gente vai fazer uma medida e meia desse copinho de farinha. Vou dar uma lavadinha nele e já eu coloco a farinha aqui. A gente vai colocar um copinho de farinha e mais meio copinho, tá? O mesmo copinho aqui do iogurte. Agora a gente vai misturar isso aqui e vou colocando o restante da farinha aos poucos, rapaziada. Ele vai ficar num ponto aqui, a nossa massinha que eu já vou mostrar pra vocês. Ó rapaziada, agora a gente vai acrescentar mais um pouco de farinha. Porque a massa não pode estar grudando, tá? Bora mexer. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. E a gente vai terminar de mexer isso aqui com a mão na massa, rapaziada. Ó a consistência, ela nem gruda na mão, ó. A massa geladinha, super gostosa de mexer. Agora, rapaziada, que ela tá bem misturadinha, a gente vai pegar um recheio, que aqui é opcional, você pode rechear com o que você quiser, tá? No meu caso eu tenho o franguinho ali congelado, desfiado, já temperado. E eu vou rechear com o nosso frango. Ó rapaziada, o nosso recheio pronto. A gente vai colocar uma farinha aqui na bancada. Eu vou pegar um pedaço dessa massa. Vamos fazer uma bolinha. E a gente vai esticar ela aqui, rapaziada. O importante é a farinha pra ela não grudar. Ela fica um pouco grudenta, tá? Estica ela um pouquinho aqui. Beleza. E agora a gente vai rechear ela com o nosso franguinho. Se tiver um queijinho aí também, uma carne unida, recheia do jeito que você achar melhor. Ó, a gente vai fechando ela aqui. Vou fazer mais algumas e depois a gente vai levar pra frigideira pra fritar a nossa salgadinha. Ó rapaziada, o mesmo esquema. Agora a gente vai fazer uma doce, rapaziada. Tá grudando bastante. Bora esticar ela aqui, ó. Jogar mais uma farinha. E agora bora passar um docinho de leite. E bora fechar ela aqui, o mesmo esquema da outra. Rapaziada, eu coloquei uma frigideira aqui no nosso fogão. Ela já tá quente. Coloquei um pouquinho de óleo. E agora a gente vai fritar nossas bolachinhas, tá? A gente vai dar uma pinceladinha aqui, ó. Por cima delas também. Rapaziada, agora a gente dá uma viradinha nela aqui, ó. E a gente vai fritando elas dos dois lados. Ó rapaziada, fritou bem os dois lados dela. A gente vai colocar um pratinho aqui com guardanapo pra sair um pouco esse óleo, tá? Rapaziada, tá pronto aqui o nosso salgadinho. Eu fiz uma doce e uma salgada. E bora pra aquela parte interessante do vídeo. Particularmente a parte que eu mais gosto. Bora experimentar esse negócio. Será que ficou bom? Rapaziada, primeiro eu vou experimentar a salgada. Dá um close aqui, meu bem. Ó, bem fritinho, ó. Tá bem firminha. Bora experimentar, rapaziada. Ó, recheadinha. Saindo fumaça. Hum. Hum. Rapaziada. Que massinha gostosa. Ó. Deixa eu pôr um ketchupzinho aqui, ó. Uma beleza. Bom demais. Agora, bora experimentar a doce. Rapaziada. Confesso que eu fiquei meio assim de fazer uma doce. Foi ideia da Duda. Mas vamos ver. Olha isso. Hum. Hum. Rapaziada. Hum. Ficou melhor que a salgada. Faz aí na casa de vocês. Olha isso. Hum. Muito bom. Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo no canal. Lembrando que tem dois vídeos por semana. Já se inscreve aí. Dá aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.